Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo e eu espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de Ataquia Federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz, cinco dígitos de remuneração líquidos, fora outras duas aprovações e posterior nomeação na primeira posição. Além de nomeações também por conta de concursos, cadastro de reserva, enfim. que a gente teve aí na sequência A Chamada, tá legal? Gostou desse vídeo? Deixe aqui seu joinha, se inscreva no canal, passamos de 7.315 inscritos. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui comigo, espero poder sempre estar ao seu lado nesta parceria, tá legal? Se você não gostou desse vídeo, não tem problema, vou ficar tranquilo, tá? Só peço para que você deixe aqui nos comentários do YouTube o motivo pelo qual você não gostou da minha abordagem. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu perfil, eu te convido a assistir algumas entrevistas que foram dadas para o GAM, para a Estratégia, deixei todos os links aqui na descrição deste vídeo, tá legal? E aos pouquinhos, galera, vou passando alguns recados interessantes para fins de aproveitamento do nosso conteúdo, tá legal? Galerinha, é o seguinte, o que eu estou pensando neste presente dia para mostrar para você? Olha só, esse vídeo serve para pessoas avançadas, pessoas que estão no nível bom e querem sair daquela rotina, ah, eu sou candidato aprovado, né? Fui lá, fiz a prova, né? Tive o resultado maneirinho, né? Aí eu tive minha discursiva corrigida, só que aí aquele negócio, ah, eu fiquei em, sei lá, 50, 60 e chamaram no prazo de validade do concurso tipo 20, entendeu? E eu acabei ficando ali na beira da praia, não consegui chegar, dar aquele passo a mais para conseguir a minha nomeação, tá legal? E também esse vídeo serve para você que pensa em pegar o bolo que você construiu ao longo da sua trajetória como concurseiro e colocar um brigadeirinho, uma cerejinha, para que o seu bolo seja realmente valorizado a ponto de ele ser escolhido no momento lá das chamadas pelos órgãos públicos, tá bom? Então, esse é o objetivo, galera. Como que eu me transformo, né, em candidato nomeado, sendo que hoje eu me encontro como candidato aprovado? Ou seja, o famoso não fede, não cheira, né? Tipo, você não é reprovado, mas você também não consegue chegar no seu objetivo. Então, na verdade, né, você acabou ficando ali numa situação na qual não houve o atingimento do objetivo. Acho que seria isso, tá bom? Então, galera, eu trouxe seis pontos aqui para você colocar como guia de maneira a você, né, fazer esse checklist, né, no sentido de haver essa conquista, né, do ganho, né, de produtividade, ganho de eficiência, né, e atingimento de metas que aí está de acordo com a eficácia. E, logicamente, né, pensando nos três R's, você tem a efetividade que eu impacto na nomeação, tá bom? Então, galera, assim, vamos lá, vamos começar bem do inicinho, né, para que a gente possa ir galgando passos aqui na nossa, enfim, na nossa temática, tá bom? Primeira coisa que você tem que ter em mente, cara, não desista, tá legal? Você foi lá, passou, você fala, pô, eu bati na trave de novo, meu Deus do céu, tá muito difícil e tal, tal, tal. Cara, você tá batendo na trave, você já fez a jogada, você tá rondando a área do adversário, você tá chutando no gol, você tá cabeceando, só que a bola não tá entrando. Calma, há de se ter paciência, porque no momento certo o gol vai acontecer, entendeu? Não dá, assim, ah, bati na trave, agora eu vou desistir, vou deixar o adversário fazer gol. Não existe isso. Então, primeira coisa, não desista dos seus objetivos. Por quê? Você vai desistir, legal, qual é o fim da história? Você vai, o quê? Você vai trabalhar como um empregado? Você vai abrir o negócio? Tudo bem, beleza. Não tô dizendo que isso seja uma decisão errada, mas, enfim, você vai tá saindo do mundo dos concursos, o qual você entrou, você entendeu, você começou a galgar passos, você foi crescendo, trouxe resultados que, de repente, não foram os que você queria, mas você tá ali, você tá no bolo, você tá na galera ali, falta sair da galera pra elite, é isso que tá faltando, mas no bolo você tá, tira notas acima da média geral, entendeu? Então, assim, você tá no nível bom, precisa de um, de algumas, de alguns acertos pontuais pra você conseguir chegar no seu objetivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, galera, resiliência, tá? Eu não vou desistir, mas, beleza, eu não vou desistir, aí eu vou fazer o quê? Né? Ah, fui lá, fiz o concurso, aconteceu exatamente o que eu falei pra vocês, fiquei em 50, só chamaram 20, aí eu tô, tipo, nocauteado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que levantar, colocar a sua sandália da humildade e continuar, né, acreditando que é possível, né, você chegar no seu objetivo, tá? Você precisa ter essa resiliência. Por quê, cara? Você vai apanhar uma vez, duas, três, quatro, dez vezes, entendeu? Mais do que isso, e ainda assim, você precisa entender que o caminho é esse, não existe outro, não existe segredo, não existe sacanagem, não existe caminho curto, tá? Não existe isso, existe meritocracia, tá? E a tua hora vai chegar, tá? Eu tenho certeza disso. Eu, a minha hora já chegou, eu não sou nenhum absurdo, vocês estão vendo aqui, ó, tem carne e osso, tá? Não tem nada de absurdo, só que existe um esforço, existe uma responsabilidade, né? Não que você não tenha, mas isso precisa ser obtido e maximizado ao longo do tempo, não tem jeito, tá legal? Então, galera, esses são os dois primeiros recados, então, não desistir e ter resiliência, tá bom? Alguns recadinhos também que eu preciso passar aqui pra vocês, tá? Quem tiver interesse em mentorias, correção de discursivos, entre em contato comigo, tá? Vou deixar aqui o nosso grupo de Telegram, que eu convido você a fazer parte, mais de 770 pessoas estão nesse Telegram, vocês trocam a ideia comigo, com outros concurseiros, tá? Vale a pena aí se você tiver interesse, tá? Também deixe o grupo de WhatsApp que nós fizemos aqui do canal, tá? Você pode entrar lá, você também é meu convidado, tá legal? E além disso, galera, eu deixo no Instagram, se você quiser conversar comigo, tira dúvidas sobre mentorias, tá legal? Galerinha, custo-benefício, compensa, precinho lá embaixo, tá legal? Tudo personalizado, tudo comigo, eu não terceirizo nada, tá? Eu também faço mentorias de discursivas, tá sendo bem legal, né? Os projetos vêm acontecendo, a galera tem dado um retorno bacana, tá bom, galera? Beleza? E só um último recadinho aqui, se você tiver interesse em compra de materiais, eu não vendo nada, eu indico. Já esteve pelo Gram, pelo Estratégia, pela Direção, são três materiais ótimos, que eu posso garantir para vocês que vocês terão aí um material de altíssima qualidade, tá? O Gram é mais em conta, sem dúvida, tá? Ele tem assinatura ilimitada, você pode dividir entre logins, aí o preço fica bem mais em conta em relação a uma assinatura individual, tá legal? Então, se você tiver interesse, tem o link aqui, se é só você clicar nele, já vai direto para a página do Gram, tá? Galera, o Direção também está com materiais excelentes, tá? Eles estão com assinaturas a preços bem interessantes, pelo menos no momento, tá? Tanto de assinatura ilimitada, que é aquela essencial, você paga menos de 100 reais, como também assinatura vitalícia, e também assinatura vitalícia, você encontra lá no Estratégia, tá bom? A preços muito interessantes, então vale a pena você conferir, tá legal? Tudo bem até aqui, galera? Beleza? Então, falamos de não desistir e de resiliência. Beleza, tá bom, Diego. Agora, tranquilo, eu sei que eu não posso sair do jogo, ok, o que eu preciso fazer agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí a gente vai por ele trabalhando aos poucos, tá? Até porque é a área que eu particularmente mais domino, é a área que eu mais gosto, tá bom? Então, galera, o que acontece, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é um diagnóstico da sua situação, tá? O que seria isso? Então, eu fui lá, fiz o concurso, tipo, foi isso, né? Fiquei entre os 50 primeiros, só que não fiquei entre os 20 primeiros que foram nomeados. Quais foram as matérias, tá? Que se você pegar e falar assim, Diego, essas matérias aqui são boas e essas matérias aqui não são tão boas. Você precisa fazer esse diagnóstico, essa autoavaliação. E eu, na mentoria, faço isso com todos os meus alunos, tá bom? Então, beleza. Eu tenho a matéria boa, a matéria melhorar. Na matéria melhorar, que é o que me interessa, quando eu faço mentoria, eu falo muito, muito claramente isso, eu preciso entender o seguinte, cara, nessa matéria melhorar, é a matéria, ou as matérias a melhorar, né? São elas que eu preciso dar uma maior ênfase nos meus estudos. Ou seja, se você tem 4 horas de estudo por dia, logo, colocando aí por semana, 28 horas, né? Você tem que reservar boa parte dessa carga para matérias que você tem mais dificuldade. E, logicamente, quanto mais carga você der para essas matérias, mais carga você tem que dar para a revisão, mais carga você tem que dar para a resolução de questões, tá legal? Outro ponto, cara, pelo amor de Deus, eu sei que isso é normal, eu sei que isso é do ser humano, não fuja do conteúdo, não adianta, o conteúdo vai estar lá, ele vai ser cobrado na sua prova. Se está no edital, a probabilidade de ser cobrado na sua prova é gigantesca, não adianta, tá? Ah, eu tenho 10 matérias, eu vou me garantir em 8. É exatamente esse problema, você se garante 8 som, as 8 boas, e tem 2 que estão te derrubando, e você não dá a devida atenção. Aí sai o edital, você começa a ficar desesperado, não faz as questões, não segue os PDFs ou videoaulas do cursinho, do seu interesse, e aí o que acontece? Vem no desespero, você não aprende, e aí chega na prova, você comete os mesmos erros, tá legal? Com o curseiro nomeado, tem que estar sim nas matérias, tá? tentar com uma uniformidade nos resultados, tem que ser bom em todas, não tem jeito. Ou então, sei lá, no Receito Federal da Vida que a prova foi sinistra, você tem que ter pelo menos o mínimo em todas aí pra você estar na briga. Então, é uma outra abordagem. Mas de qualquer maneira, você tem que estar no nível bom em todas as matérias, concorda comigo? Então, precisa ter isso. Ah, Diego, eu sou ruim em economia. Bicho, pega a economia e faz o negócio acontecer. Ah, não, Diego, eu sou que nem um aluno meu hoje que eu fiz minha toria. Ah, eu sou ótimo em economia, mas os direitos eu não tô legal. Cara, tem que focar no direito, não tem jeito. Nem que no método da força bruta e no método da decorabia e da osmose, você entenda aquilo ali e marca o x no lugar certo. E resolve tua vida, beleza? Então, isso que você tem que ter em mente, tá bom? Além disso, galera, dentro do diagnóstico, você tem que fazer análise dos tópicos de cada matéria. Às vezes, o cara fala assim, ah, mas eu sou ruim naquela matéria, tá? Mas tem, sei lá, 10 tópicos. Tu é ruim nos 10 ou você é ruim, sei lá, em 6? Ah, melhorou. Então, tipo, eu sou ruim em 6 e 4 sou bom. Por exemplo, direito constitucional, eu manjo bem de direitos sociais, manjo bem de nacionalidade, manjo de poder legislativo. Agora, pô, poder executivo, controle de constitucionalidade, cara, aí a coisa já não é legal. Então, é nesse ponto, nesses pontos que você precisa dar a devida atenção, tá legal? E nos outros pontos que você tem mais facilidade, galera, é basicamente você pegar e fazer questões de revisões, questões de revisões, questões de revisões, você também não pode deixar de estudar aquela matéria que você sabe, só que a abordagem é outra, a carga horária é outra, a visão daquela matéria é outra. Ah, Diego, mas essa matéria ela é a que dá mais pontos no concurso. Velho, beleza, mas assim, na minha visão, você precisa dar atenção maior àquela matéria que você tem dificuldade, tá? Por quê? Ah, mas essa matéria que eu tenho mais dificuldade, ela não dá tanto ponto, mas ela pode ser, né, uma vantagem competitiva ou então, é uma matéria que você acaba tirando a diferença pro teu concorrente, porque de repente assim, ah, eu tô pior nessa aqui, aí nessa aqui, eu tô nesse nível e meu concorrente tá aqui, tá? Mesmo se seja uma matéria básica, só que aí, quando você faz esse estudo, você consegue fazer isso aqui. E naquela matéria que você tem mais facilidade no conhecimento específico, você tá aqui, teu concorrente tá aqui. Pronto, você ganhou a vaga e o cara tá fora, entendeu? Então, isso é importante, legal? Esse ponto de diagnóstico você tem que fazer. Beleza, Diego, fiz isso, agora eu vou fazer o plano de estudos. Plano de estudos, galera, isso eu também falo muito na mentoria, é como se fosse uma série de academia, tá? Você vai fazer uma reavaliação periódica. No nosso caso, lá, quando eu trabalho com os meus alunos, a gente faz uma reavaliação, em geral, com periodicidade mensal, ou seja, dentro do mês, eu vou fazer um trabalho, deixo tudo bonitinho pra pessoa, isso tudo tá incluso na mentoria. Vamos dizer, galera, eu não tô vendendo mentoria aqui não, tá? Só tô dizendo o que que eu faço pra que você, se você não quiser mentoria e fazer sozinho, você faz, não tem problema nenhum não. É só que eu tenho que exemplificar e trazer um caso concreto pra vocês. Então, o que que acontece? Eu faço um trabalho mensal. Aí, nesse trabalho mensal, depois de 30 dias, a gente faz uma análise. Aí, nessa análise, eu vou verificar o seguinte, o que que tá sendo entendido, que não tava, porra, beleza, a gente conseguiu chegar no objetivo, e o que que tá naquela situação ruim e continua ruim ou teve uma leve melhora. Esse ponto, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso verificar novamente, ver, aí, eu até indico outros materiais, outros professores da mesma disciplina. É aquele negócio, se você estuda por aquele professor e não tá dando certo, você vai em outro professor que dá a mesma coisa, só que em outras palavras. De repente, dá certo pra você. Tá legal? Essa é uma jogada interessante que você precisa também ter em mente, tá bom? Outro ponto, galera, quando você for fazer planejamento de estudos, você precisa parar com esse negócio de ver tudo. Ah não, tem 19 PDFs, tem que ler os 19. Não existe isso. Dentro dos PDFs, você vai direto ao ponto, tá legal? Então assim, a matéria que você precisa aprofundar, realmente você precisa dar uma olhada melhor no PDF, mas galera, é aquela matéria aprofundar, não é que você precisa ver todos os PDFs de todas as matérias, não tem como, entendeu? Ah, Diego, mas eu quero ver aquele PDF da matéria que eu sinto mais facilidade. Beleza, o que você vai fazer? Vá direto pras questões. Ah, o PDF tem 50 questões. Esquece a parte teórica, vá direto pras questões, tá? Isso é suficiente pra você conseguir manter um nível bacana para a sua prova, tá legal, galera? Seja, meu querido, bota um outro tópico aí, seja objetivo, você precisa ser assertivo, tá legal? Ah, porque tem gente, uma vez um camarada chegou e falou assim, ah, é porque eu não tô bem nesse conteúdo, eu vou fazer leitura. Cara, você vai fazer leitura de quê? Da lei seca? Você não tá bem? Cara, é complicado, porque aí você vai olhar a lei seca e falar assim, ah, isso aqui é muito chato, não tá dando certo. Aí o que vai acontecer? Esse tempo que você tá investindo pra ler a lei seca, você não está gerando resultado, entendeu? Então assim, a gente tem que verificar uma outra maneira. Por isso que os PDFs dos cursinhos, eles acabam trazendo essa dinâmica de você ir direto no ponto. Ah, você tem a PDF do cursinho. Eu mesmo falei pra esse aluno que tava com dificuldade hoje, falei, cara, você tá estudando improbidade de iniciativa. No YouTube tem vários vídeos legais, inclusive vídeos completos divididos em dois, três partes, né? Que você pode ver uma outra abordagem e aí às vezes em oito, dez horas você resolve a tua vida. Se você colocar em velocidade duplicada em cinco horas você vê aquilo tudo. Você entendeu? Então assim, é essa dinâmica que você tem que colocar nos seus estudos, tá legal? Não adianta você ficar lá olhando, não sei o quê, e pô, passarinho passa e você fica lá e tal, tal, tal e a coisa não acontece. Meu amigo, isso não resolve o seu problema, tá legal? Galerinha, mais dois pontos que eu preciso falar pra vocês pra gente, né, passar régua aqui nesse conteúdo, tá bom? Cara, você precisa fazer concurso, tá legal? Você vai fazer quatro, cinco, dez concursos e vai passar em um, tá? Aí você fala assim, ah, Diego, mas eu tive muitas reprovações, é complicado. Meu querido, você precisa entender o seguinte, concurso de alto nível, a concorrência é grande, por mais que não tenha um número grande de concorrentes, os poucos que estão ali são pessoas extremamente qualificadas, o cara tá estudando no mesmo nível que você, ou até mais um pouco, então você precisa superar esse cara. E outra coisa, cara, você tá fazendo concurso de remuneração alta, quando a gente fala de terção unificado, agências reguladoras, executivo federal, um bacem da vida, você vê, meu querido, é remuneração alta. Onde que você vai arrumar, na iniciativa privada, um emprego de 10, 15 mil reais? Fala aí, onde é que você vai arrumar? Entendeu? Até arruma, mas qual é o ônus que você tem nessa posição? Entendeu? Nem de longe eu vou ter o ônus que eu tenho hoje na iniciativa, como em órgão público, se você comparar com a iniciativa privada. O que eu ganho hoje? Se eu fosse trabalhar na iniciativa privada, a minha responsabilidade era absurda. Eu, cara, eu mal ia vir pra casa. Entendeu? Eu chego em casa 9, 10 horas da noite, eu acordo a 5 horas da manhã no dia seguinte, é responsabilidade, é método, não sei o que, tu é doido. Então, assim, a qualidade de vida é outra. Mas pra isso, meu querido, você precisa pagar o preço e estar devidamente capacitado pra conseguir uma vaga dentro de um órgão público de respeito. Entendeu? Então, isso você tem que ter em mente, ou tem que fazer concurso. E o último ponto pra gente finalizar aqui a nossa abordagem. Cara, você precisa ser ousado. Quando eu falo ser ousado, é o seguinte, cara, é... Ousado, eu preciso arriscar, beleza? Ah, eu tenho um sonho. Beleza. Só que assim, será que você tem algum plano B? Será que você tem algum plano C? Tá? Que, por exemplo, vou dar uma situação que aconteceu hoje na mentoria, tá? Tem um aluno meu que vai fazer bacinho, só que ele tá bem pra caramba na área de economia, beleza? Só que aí ele fala assim, pô, Diego, cara, moro aqui na Bahia, rapaz, saiu o TJ da Bahia. Aí eu já fiquei pensando, porque eu já tinha feito a apresentação do TJ aqui no canal, né? Aí eu fiquei pensando, pô, cara, o TJ da Bahia é um edital que não é tão grande assim, ele é bem palpável. E eu falei assim, bicho, por exemplo, hoje é dia 1º de maio que a gente tá gravando esse vídeo, primeiro dia 1º de maio de 2023. A prova é dia 23 de julho. Cara, são 80 dias até a prova aproximadamente. Cara, arrisca, tenta, porque você já pensou, você falou assim, ah, eu só vou focar no Banco Central, só vou focar no Banco Central. Mas você tá bem no Banco Central, já tem uma base boa. A prova do Banco Central, cara, é só no final do ano se tiver em 2023, entendeu? Então assim, você tem uma base boa, será que de repente não compensa você fazer uma arrisca aqui e depois você tentar o Banco Central lá na frente? Porque, cara, se você focar no Banco Central e se você não passar aí quer dizer, aí o aluno meu perde o Banco Central e perde o TJ da Bahia e esse aqui não foi feito porque ficou sofocado no Banco Central? Não faz sentido, cara, não faz sentido. Alunos meus falam assim, Diego, eu quero fazer TSE Unificado mas vai ter o TJ de Minas. São matérias parecidas, lógico, TSE tem o direito eleitoral. Será que vale a pena fazer? Claro que vale, claro que vale, entendeu? Você tem duas chances, mesma coisa, o cara vai fazer área de controle, no caso, tivemos semana passada para o da CGDF, na semana anterior teve produto de CNMP, os editais eram relativamente parecidos, tem uma regulamentaçãozinha de CNMP aqui, tal, tal, mais específico, que é normal em concurso, velho, dá para fazer? Dá, várias pessoas fizeram isso, várias pessoas fizeram CGDF de planejamento, CGDF de finanças e controle, que você tinha uma contabilidade muito pesada, né? Na área de planejamento você tinha já uma área mais administrativa, compensa fazer as duas? Claro que compensa, é aquilo, foca em um e vai no outro, entendeu? Agora, galera, tem que arriscar um pouquinho, quem arrisca não petisca, você tem que focar em um concurso? Com certeza eu falo aqui bastante, só que assim, não dá para falar assim, ah, eu só quero esse concurso, deixa os outros, você precisa ter prática de prova, sei lá, você encarar aquela prova, sala ruim, clima quente, fiscal encher um saco, entendeu? Aquele tempo de prova, você perdendo tempo no banheiro, você cansar, tendo que beber água, levar lanche, toda aquela logística, chegar cedo, isso ajuda, galera, ajuda, porque você fica no clima da prova e quando você volta para casa para continuar a estudar, você fala assim, cara, vamos, 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 dá certo, ainda mais quando você consegue um resultado bom, pode ser que não seja o resultado que garanta aí, tua nomeação naquele concurso que não é o teu foco, mas você vai falar assim, caraca, bicho, eu estou fazendo a coisa certa, está dando certo, eu tenho que seguir essa linha, entendeu? Então você vai seguir essa linha e vai dar certo, eu tenho certeza, tá? Se você seguir, esse guia que eu estou passando para vocês passo a passo, você vai conseguir chegar na tua nomeação, tá bom? Então galera, acho que é isso o nosso papo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá legal? Contem comigo, estou à disposição de vocês, tenham uma excelente semana, estudem, não desistam, tá? Sigam firmes, porque vale muito a pena, transformou a minha vida, eu estava desempregado, eu não tinha mais condição nenhuma de entrar na iniciativa privada, porque meu salário era muito alto, eu não estava conseguindo inserção no mercado e os órgãos públicos abriram as portas para que de maneira pela meritocracia eu conseguisse os resultados que eu atingi até o presente momento e quem sabe eu atinja resultados ainda melhores, tá legal galera? Então é isso, obrigado por hoje, até a próxima, um abraço, valeu, fui! E aí E aí E aí